Bem-vindo a mais um Arte em Foco. Hoje vamos falar de dois artistas surpreendentes do cenário da música popular brasileira. São eles, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Vamos começar por Gilberto Passos Gil Moreira. Gilberto Gil nasceu em Salvador em 1942. O pai era médico e a mãe professora. Com três semanas de vida, mudaram-se para a cidade de Ituaçu, no interior da Bahia. Junto com a família, Gilberto Gil passou sua infância fascinada pelos sanfoneiros, cantores e violeiros locais. Aos três anos, teve sua vocação musical despertada. Aos nove, após retornarem para Salvador, começou a aprender arco-deon e sanfona. Aos dezoito anos, formou o conjunto Os Desafinados. No fim de 1950, passou a tocar violão e compôs o samba bossa nova Felicidade Vem Depois. Se você disser que ainda me quer amor, eu vou correndo lhe abraçar. No ano de 68, após mudar para São Paulo, Gil e Caetano gravam Tropicalia e iniciam uma inserção de novas sonoridades à música popular brasileira. Após gravarem Alegria, Alegria e Domingo no Parque, Gilberto Gil fez eclodir o tropicalismo, movimento que logo começou a incomodar a ditadura militar. Caminhando contra o vento, sem ancho, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou... O rei da brincadeira, José, o rei da confusão, em João, um trabalhava na feira, José, outro na construção, em João... Gilberto Gil e Caetano Veloso foram presos em 1968, em São Paulo, sob a acusação de serem uma ameaça à sociedade. Saíram da prisão em fevereiro de 1969 e foram proibidos de dar declarações. Após a perseguição política no país, os dois exilam-se na Inglaterra, juntamente com suas esposas. Gilberto Gil viveu no exílio de 1969 a 1972. Naquele ano, voltou ao Brasil e lançou o disco Expresso 222. Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de bom sucesso, pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá, pra 2001. Na década de 70, o cantor e compositor Gilberto Gil conheceu Gal Costa, Caetano Veloso e Maria Betânia. Formaram assim o grupo Doces Bárbaros, para a princípio, realizarem uma turnê pelo Brasil, com a finalidade de comemorar os anos iniciais de suas carreiras solos. Agora não pergunto mais aonde vai a estrada Agora não espero mais aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ter que ser, vai ser vaca rolada No ano de 2003, Gil foi nomeado Ministro da Cultura pelo presidente, na ocasião, Luiz Inácio Lula da Silva, e permaneceu no cargo até o ano de 2008. Para comemorar os 70 anos de idade, o artista iniciou, em 18 de maio de 2012, uma mini-turnê, conhecida como Concerto de Cordas e Máquinas de Ritmo. Se apresentou em algumas cidades do país, ao lado de orquestras, como a Orquestra Sinfônica da Bahia. Muito bom, né? No próximo bloco, vamos falar sobre a carreira do ilustre cantor e compositor Caetano Veloso. Até já! A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, nasceu em 7 de agosto de 1942, em Santo Amaro, na Bahia. Desde pequeno, era apaixonado por arte e pintura, mas a veia artística permanecia na família. A irmã mais nova, Maria Betânia, também viria a se destacar no cenário da música brasileira. E ambos viram sua trajetória artística se cruzar por diversos momentos. É de manhã, é de madrugada, é de manhã. É de manhã, não sei mais de nada. É de manhã, vou ver meu amor. É de manhã, vou ver minha amada. É de manhã, flor da madrugada. É de manhã, é de manhã, vou ver minha flor. Vou, pela estrada, e cada estarela é uma flor. Caetano Veloso colaborou com o início de um estilo musical que ficou conhecido como MPB, a música popular brasileira. O primeiro LP, gravado em parceria com Gal Costa, foi Domingo, em 67. O disco contou com uma sonoridade totalmente bossa novista. E a música Coração Vagabundo, que deu ascensão à carreira de Caetano, foi regravada mais tarde no estilo solo por Gal Costa. Meu coração não se cansa, de ter esperança, de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança Não é só a lembrança de um vulto feliz De mulher que passou por meus sonhos Em 71, o cantor lança seu LP individual, intitulado Caetano Veloso. Era o início do tropicalismo, movimento que deu nome a uma de suas músicas da época, Tropicalia. Sobre a cabeça, os aviões, sobre os meus pés, os caminhões, aponta contra os chapadões, meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no planalto central do país. Viva a bossa, sá, sá, viva a palho, sá, 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 viva a palho, sá, 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 viva a palho, sá, 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 sá. Caetano Veloso teve uma carreira de sucesso e muitas obras reconhecidas, ganhou prêmios e fez sua música chegar no mundo todo. Separamos algumas das melhores composições de Caetano nas vozes dos mais diferenciados artistas e que encantam a todos durante sua vida musical. Não me amarrar dinheiro não Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha jupa, de estar perto de você, entra no mar. Um filhote de leão, o raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã Nossa, lindo demais, né Marcos? Bom, por hoje é só. Nos vemos no próximo Arte em Foco. Até a próxima! Andar com fé eu vou, que a fé não costuma a falhar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma a falhar Que a fé tá na boca